Acabou, acabou, o Robbio dançou, você vacilou, vai colher tudo que plantou. Dar amor a quem não me ama, é valha, tô fora, finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoar, não dá mais, eu te amava sim, nem a mínima pra mim, nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois, só cama e depois, sentimentos zero a ficha caiu, posso ver. Só vem do meu lado, eu não quero perder, nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou, o Robbio dançou, você vacilou, eu tô falando grego, não tô. Acabou, acabou, o Robbio dançou, você vacilou, vai colher tudo que plantou. Dar amor a quem não me ama, é valha, tô fora. Fingei pra me ter na cama, comigo não rola, me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoar, não dá mais. Eu te amava sim, nem a mínima pra mim, nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois, só cama e depois, sentimentos zero a ficha caiu, posso ver. Acabou, acabou, o Robbio dançou, você vacilou, eu tô falando grego, não tô. Acabou, acabou, o Robbio dançou, você vacilou, vai colher tudo que plantou. Eu te amo, acabou, o Robbio dançou, você vacilou, vai colher tudo que plantou. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.